Grande galera, vamo lá pra mais um vídeo aqui de The Forest E aí galera, e aí Pedrão, e aí Dan? Opa, fala aí galera Oi Pedro, fala lá Opa, já tem uma gritaria aqui em Paulo Olha aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Olha a mulher escala na... Nossa, cara, que da hora Onde? Olha aqui Nossa Vamos cortar a ave porque ela cai Vamos derruba a madeira Corta, corta Derruba, derruba Vai, 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 vai Deixa o pau, deixa o pau Falou Vou pegar um machado aqui, velho Vai, vai, continua aí Vai, vai, continua aí Vai quebrar, vai quebrar Sai fora, mulher Sai maluca Ela caiu? Caiu, caiu Nossa, eu não vi Sai dela Eita Olha o vídeo que ela deu, velho Toma Raide aí, raide aí Vou pegar o dente aqui, ó Boa Vai aqui Demais, hein Nossa, velho Se eu subir na ave, a gente corta essa porra, hein Vou chamar o Bambam, hein É E aí, Bambam? Vou pegar da... Vou te deixar a gente no sistema da ave, vou derruba, hein Ai, cara Cadê, cadê? Tá cercando nós, velho Acho que a gente tem que ir embora daqui logo, hein Tá desvio? Vai ficar de noite, será? Que que foi? Ó, cuidado Tá fora, rapaz Tá na defesa, tá na defesa Toma, vou atrás agora Seu careca Toma É aí Vamo, Dano Vamo pra direção pro rabo da Bion Ô, 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 Dano Onde é que tu achou a parada? Tu tu lembra? Cara O mapa é enorme, cara Eu não tenho conhecimento ainda Específico, né Só vai Bora em algum... Vamo indo aqui Vamo... Vamo começar a nossa jornada, então Em busca do componente eletrônico Bora, pra falar bem a verdade Teve inscrito que escreveu bem certinho A gente... Onde que tinha que ir Falou, vai lá e vira de esquerda Daí entra ali na cabeça Nossa, sério? Ah, é só que eu não lembro Ai Não, não, vocês querem que eu veja? Acho que eu não preciso Tem uns cara... Acho que a gente tem que... Não dá pra parar a gameplay A gente faz isso agora, né É A gente tem que ir seguindo também E descobrir também Não pode pegar todas as... Todas as dicas Tintinho, pontinho, tintinho, né Sei lá É Pedrão e Indiana Jones Não, acho que tem que deixar a gente se foder um pouco, né galera Não pode dar toda a planta pra gente Não tem jeito É isso aí Ah, tem uma planta que tem um... Será que é medicinal? Ou tá me trolando? Peguei Tá, que tem o maisinho O maisinho não A cruzinha de... Primeiros sacovos Eu vi também Eu peguei Ali eu acho que é a nossa casa antiga, né Aquela... Ali, ó Aham, pra lá é a nossa casa antiga Aham Vamos seguindo pra cá Vamos ver Nossa, dentro da floresta No meio da mato Puta... A gente tem que sair da... Da floresta, né Vamos ir reto Será que tem que sair da floresta Ou dentro da floresta Pra ali é a praia Onde o Dan tá Aquela casa... Aquela casa é a nossa A gente deu a volta No rabo do avião Sim Ah, o rabo do... O avião tá ali Será que se a gente for pra lá A gente acha o... A cabeça? Eu acho que sim, velho Seguindo essa lógica assim, né É, né Porque o avião quebrou Primeiro a cabeça e depois Vamos ver se a gente vai Vem ser no mapa aí também, né Uhum Será que a gente acha um lugar bacana também Pra gente fazer uma base nova? E se muda de vez É Paraíso, né Né, velho Oásis Aquela coisa Livre de canibais E só com animaizinho bonitinho Um cavalo pra gente andar Não Não Parece que tem alguma coisa, hein De estranho Olha ali embaixo, eu acho Eita Mostra aí Que visão bonita Vamos ali ver, velho Parece que é uma ilha ali Parece que a gente tá indo por gelo, né Ali É, parece mesmo No arco, né É Ó Aqui não é nada Olha ali, olha ali Olha ali, ó Vem cá, vem cá, vem cá Aqui, ó Contêiner Nossa Demorou, hein Vamos lá Mas será que não afragou um cargueiro aqui também? Cheio de contêiner Eu gosto desse local da praia, velho Tu gosta? Gosto Será que é uma boa moradia? Aí eu não sei Oxi Olha uma caixa aqui Lol, que que é isso? Uma caixa de papelão Você tá bramado? Aham Ela voando Ah, tá voando, né Mas tá cansado Pô Ó Ó Tem coisa aqui dentro do contêiner, hein Ferra E uma mochila Ah não, uma pedra, velho Ah, uma pedra Uma banha Ah, tem pedra Ah, peguei moedas ali Ah, peguei moedas ali E uma garrafa aqui Opa, tem um notebook aqui, ó Ah, não é Não é? É uma bola de tênis, velho Ah, é um notebook isso aqui, ó É, né Quebrei Ó, achei, achei, achei Olha Uma placa aqui, ó Ah, é, eu também achei Circuit Boa Opa, galera Olha aí, velho Olha mais aqui, ó Olha mais aqui, ó Botar um relógio Acho que cada um pegou um, né Uma cabeça Uma cabeça Como é que fazia mesmo? Explosivo Ah, vai explosivo, relógio É o que mais que vai? É pano? Não, vai pano não Acho que pano, não Não Não, vai pano não É, álcool Relógio, moeda Álcool, vai álcool, vai álcool Booze, né? É, só vai um booze Aí, eu fiz a bomba Qual que mais vai? Red Bomb Vai aquele booze Moeda, relógio Ah, moeda, né? E... Nossa, também fiz Puta merda Puta merda Olha, galera Que loucura Bomba relógio ainda, hein? Ih, tem como aprimorar ela Ficou a barrinha aqui mesmo Red Bomb Uma cabeça agora Nossa, ficou mais tonada ainda, velho Olha aqui, minha bomba Que loucura Olha minha mão Olha aqui É, você aprimora Batou a cabeça mais Ah, você carrega uma cabeça É, bota uma cabeça junto com a bomba Tá ligado? Eu não tenho cabeça Eu não carrego assim Não tem? Não Ah, eu carrego de brinde Vai que as vezes eu fico com saudade dele Eu olho o rostinho dele assim as vezes e tal Que loucura Pô, vamos ver aqui nos outros conteúdos Vamos fazer mais bomba, galera Que isso Vamos farmar bomba agora Vamos raidar geral As tartarugas aqui, ó Desculpa, mas eu preciso do seu casco Bebe uma água, né? Toma Pode ser Olha, tem um vidro aqui Ah, não quebra Nossa, chega Kiko aqui Estou sentindo um cheirinho de evolução na série, hein? Opa, aí sim, hein, galera Gostei, gostei, hein? Tô até ficando empolgante Tô até ficando empolgante Tô até pegando as catanas, velho Morre, cara Aqui eu acho que tem mais eletrônico, ó Aqui mais um Achou o meu notebook? Peguei aqui Peguei mais um Achou? Aqui nessas caixinhas pequenas Ah, nessas caixinhas? Deixa eu ver Sim Só que nas pequenas Pequenas Tem mais uma cachaça aqui, ó É Bose Aqui tem muito Bose, ó Aqui é o farm de bomba, velho Tem o líquido que a gente precisa E tem os componentes Ah, essa daqui? Achei, achei, achei Nossa, achei mó placão agora, velho Insano aqui, ó Tem que bater nas caixinhas? Tem que quebrar elas Igual a mochilinha A coisinha lá O Bose A moeda Fiz uma bomba Não tem mais cabeça agora Pra fazer aprimoramento Ah, agora eu consegui também Consegui? Pra mim também tem, ó Mais Peguei outro Eita Nossa, tem pra todo mundo Aqui um, outro notebook Vou quebrar Peguei Nossa, tô cheio Tem dois componentes eletrônicos Eu tenho dois também Aqui tem mais um Outro notebook aqui, ó Caraca, achamos o farm, velho Aqui, ó Olha mais notebook aqui Peguei mais um Tomar um remédio Que eu acho que eu tô meio doente Nossa Tem muito notebook, velho Caraca, acho que esses caras Acho que o carregueiro Tava transportando Numa loja de informática, velho Você não tá ligado Era da Samsung, né? Uma distribuidora de De notebook, ó Olha aqui Esse aqui, velho Deixa eu ver Nossa, não tem nem marca É marca diabo, velho Peguei aqui, ó Moeda Tem bastante moeda aí também Tem que pegar moeda aí, velho Tem que pegar moeda aí, velho Onde é que tem moeda, ó Tu sabe? Ah, tem na areia Na areia? Sim Pena, 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 pena Pena Tu tá voando Isso aqui A pena Ah, não É chocolate Cereal Cena Ela sai voando quando tu mata o bicho Tem que ficar olhando pra cima e pegando Pula Ah, tá Nossa Olha lá Mais notebook aqui Isso é louco, velho Já nem consigo mais coletar as placas Deixa eu ver se consigo ver mais Não, tem que fazer mais, velho Vai fazendo, vai fazendo Vai transformando em bomba Bomba É, relógio É, relógio 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 Não, o que que é? Vai acabar o relógio Meu só tem mais um relógio Vai ter que pegar lá na... Nossa, só tem opção pra colocar Caraca, que da hora Eu tenho uma, duas, três Nossa Eu tenho três bombas E uma bomba cabeça Quatro bombas no total E tem mais três componentes Viu? Eu tenho quatro bombas também, Pedro Quatro bombas? Aí, já dá pra fazer um estrago, hein, velho Vamos farmar mais pra não faltar Vai que a gente passa aquela porta lá E tem mais porta dentro Pra quebrar É mesmo Bom, a gente já tem... Quantas? Olha aqui, olha o Flergan Cadê? O Flergan? Eita! Olha! Olha! Nossa, que da hora Aqui, ó Vem aqui pra frente Aqui, ó Será que isso daí chama a atenção dos bichos? Aham Tá estourando bem aqui, ó Hum Legal, velho Da hora Olha os bichos aqui, ó Vou acertar alguém aqui, ó Tem... Pior que tem mais circuito eletrônico aqui Flaca eletrônica Tem, eu peguei mais E buzzer também Pô, dá... Dá até pena deixar pra trás algumas Que não dá pra pegar mais buzzer Só dá sete, eu acho, que o pack Mas tem um monte de pack de buzzer aqui, velho Tem vários tipos de marcas, ó Diferente Um monte de cachaça É, olha lá Lower buzzer Tem vários Eu não sei o que que é isso 3-step Can be used to upgrade weapons Mano, usado pra upgrade em armas Mano, usado pra upgrade em armas Relógio naquelas malas, né? Acho que é na mala, né? Acho que é na mala, é Vocês acham que compensa voltar lá no avião pra gente... Ah, tá fácil de voltar no avião Só a gente voltar naquelas casinhas ali, ó Mas pra gente ir pra caverna a gente tem que ir pra casinha Porque é perto lá, né? Sim Então vamos voltando, já vamos pegando mais relógio e depois a gente vai na caverna direto Demorou, então, hein? Eu já peguei umas 4 bombas aqui, hein? Mas eu tô com medo de noite, velho Tá muito curto, né? Tá muito curto, né? Aí, pega a pena, ó Mas é, se morrer perde tudo, né? É, se morrer perde tudo, cara Ó, tem 10 penas, ó 10 penas, já 10 penas, já Que que é isso aqui? Camisinha? Bateria Bateria? Será que dá pra fazer bomba com bateria, deixa eu ver? Bateria? Não, não Peguei Tá lá em cima da mochila, atrás da pena Acho que vocês tem também Não É pra recarregar uma... Uma lanterna Tem duas embalagens de pilha Pode ser lanterna? Tem lanterna Os malucos tem na cabeça? Nossa, cadê vocês? Ah, tá aqui Susto Esse aqui vocês tinham me deixado pra trás Nossa, eu tenho dois dentes aqui, agora que eu percebi Tem um monte de dentes ali perto da latinha, lá Ah, também tem flare, ó Ah, ele usa pra fazer o machado, velho Ah, deixa eu ver Mas não é com esse, não, ó Eu não sei Tinha que passar a mão em cima e dizer o que precisa certinho É aquele outro machado, tem que ser... É Não, tá dizendo que dá speed no... Crafted Axe? É isso? Ou não? Não, não, não Speed Modern Axe New Rust? Ah, não No Crafted É o Crafted Club Ah, o Club? Acho que eu tenho ainda também Club Eu tenho um Club Crafted Club é a cabeça de caveira Não, o Club não tem como... Ah, é, é É a cabeça de caveira Não tem como não Ele vai pro meio É, mas não... Crafted Club, não o Club O Club normal não vai Mas aí, o que é que é perto? Os caras já estão aqui, hein Os caras já estão aqui, os... Os canibais Atrás de você ainda, Pedro Mãe Ai, bloqueei Defendi na hora também Cuidado Essa doida aí bate pra caramba, velho Ó, tem o cara da lanterna ali Eita, nós Vamos cercar ela Ele bate meio ali Vai fora, ó Oi, desvia ainda Meio ninja Ó, tem um cara da lanterna aqui, ó Boa Onde esse cara quer iluminar, velho? Vem iluminar minha cara aqui, ô palhação Toma Seu palhacinho Olha o dente dele, peguei Mais dente Dá na boca dele pra cair os dentes tudo Ah, o dente dele, peguei um dente Ó, caiu um negócio aí Que é um... É a arma Ah, esse aí eu já tenho Dá no saco dele aqui pra deixar você vacila É Mais virilha Tomar uma soda Que esse aqui é o que mais tem Tem que acertar na cara pra cair os dentes? Não sei, quando tu mata já vem caindo Já tu dá uma e já... A primeira coisa que cair é dois dentes Os dentes da frente Vou pegar a cabeça e fazer head bomb Pra aprimorar minha bomba Ah, é verdade, né? Aham É bem que poderia estragar... No inventário, né? Tem que botar... Moeda Buse Não, mas... Acho que é antes de tirar a bomba daqui Era que é mesmo? É bomba, moeda... Ah, relógio Caralho Não dá pra botar nessa, deixa eu ver Head bomb Ah, tá Coloquei Deu pra fazer um aqui, ó Pedro Aí precisa da cabeça Não Ah, é outra... Porra, tô botando a cabeça errada Também Explosivo Só não entendi como é que deixa o negócio mais rápido ali, velho Cabeça O que tá rolando ali, velho? Ah, uma cabeça Ah, vou pegar a cabeça pra fazer a bomba Ai, tem mais aqui, mas tem mais aqui, velho Nossa Nossa Caraca, quase que eu soltei a bomba, mãe Nossa, mãe Eu cheguei uma bomba? Jogou Puta merda Puta merda Eu nem vi explodindo Cara, esse cara é grandão, ó Caraca Olha o tamanho desse cara, velho Vou carregar ele Não, não, não Sai As equipa Caraca Eu tô equipando a bomba, velho Que merda, rapaz Que loucura Como é que a gente não morreu? Não sei, velho Você acertou os caras Foi ninja, né? Será? Não vai fazer querer, porra Eu saí voando, velho Com a bomba Olha o tamanho desse cara aqui, velho Olha Pô, ele tava alto, mano Do meu lado aqui Tem um monte de bicho aqui no vetor Chega que tá verde já, velho Não sei se é por causa da noite Porra Eu acho que eu soltei duas bombas Sei lá O que aconteceu Eu tenho que pegar Porra, sacanagem Eu peguei uma cabeça aqui pra fazer a bomba aqui, velho Boa Mas com a cabeça tem que fazer antes de terminar a outra, né? Você vai fazendo, aí termina Mais ou menos termina e perde a cabeça Aí você bota Não pode ser nada Deixa eu pegar mais outra cabeça Pra ver se dá Não Eu não acho que já tá terminada Não dá pra botar a cabeça mais Isso que eu tava tentando fazer Que eu soltei a bomba sem querer Na hora do susto Aí, voltou Chegou mais gente Olha, mais três Olha os grandão aí Esses caras são altão, velho Olha Sai fora Boa, boa Nossa Que isso, hein? Opa Essa armadura tinha morrido, hein? Nossa, foi muito forte, velho Nossa, foi muito forte, velho Ai, caiu Ah, tá bom agora Eles são grandão, velho São grandão, velho? Esse é o The Flash, velho É ele mesmo Eles são bichão esses aí Tem um monte de dente aí que caiu Parece que eles vêm quando usa a bomba, velho Será que chamou a atenção? Sim, quer ver? Não, pior que não Tô com a bomba aqui pra... Ah, ô Dan, tira isso da mão, velho Cê é louco Essa porra... não sei como é que usa Só sei que soltou essa porra aí Vamos, vamos embora logo, velho Não tem jeito, hein? Ah, pena voando aqui Pega aí Ô, tem um ali atrás, hein? FM Ah, esse aí tá sozinho? Corre Até de saia Toma, mano, as costas Nossa, deu ataque do soviético, velho Tá boa Toma Tá boa Pega a cabeça Ela é bonitinha Deixa eu levar ela na cabeça Pronto Ô, tem uma... ah, não Um container Tinha que era uma cabana ali Vamos, vamos indo pra casa Que não vai adiantar nada ficar aqui Estamos sendo raidade, só Perdendo minha armadura toda de osso ali Eu também tô Eu também tô Comer uma barra de cereal E tomar uma assoada Ficar de boa Bora, bora, bora Disseram que quando tiver o x Já não recupera mais vida não Essa parada aqui vamos quebrar Tem que estar sendo x Tem que estar sendo x Então Beleza, galera, vamos voltar aqui O Dante tinha caído da carro Vamos embora Vamos continuar indo Seguindo a nossa casinha ali O Radinha ajuda O Radinha ajuda O Radinha ajuda Sim, sim Ele falou pela Radinha A gente viu de boa Respondeu É Nossa, agora vai ser tenso Nossa Nossa escuridão É louco Pega esquerda É mesmo Aperta L Aqui O Ataz Já tô ligado Acende aí Seel 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 Tem um bonequinho da Seal Aqui Tem um bonequinho ali, né? Uhum Tem até um bonequinho Da Seal Eu quero mais relógio Estraguei uma bomba Mata não Não sei o que ele jogando no chão Cadê? Temos que ir pro avião, né? É, tamo indo pra casa O avião fica do lado, então Tamo indo Mas cuidado porque aqui tem um penhasco Ó, a gente chega no penhasco Cuidado, tá? Para, para Ah, tá, tá Imagina se eu caio lá, velho Não é, velho A gente vai ir no avião primeiro? Ah, vamos em volta do avião e pegar mais relógio pra fazer mais bomba. A gente tem a companhia de relógio, só não tem mais relógio agora. Ó, tô escutando um gritinho aí. Também tô ouvindo, hein. Cuidado com os bichos pra jogarem de vocês. Aqui, aqui, cuidado aí. Aí, galera. Empurrar a gente na água aí. Nossa, cuidado, cuidado. Cuidado pra você não cair lá, hein. Desce aqui logo. Tem um meio altinho aqui. Aí que eu tô encurralado aqui. Aí, o cara estranho dos olhos brancos. Toma na bunda. Vai, vai, vai. Opa, rolou, rolou. Apareceu outro. Peraí, peraí. Vem dois. Peraí, veio um aqui, hein. O dentinho caindo. Vai fora. Dá pra não se acertar. Morreu? Aham. Morreu. Toma. Tem mais um livro que eu tô ouvindo. Tem mais um, eu tô escutando também. Vamos, vamos continuar andando. Vamos, vamos passar pelas pedrinhas aqui. Fazer um parkour. Aqui não passa, não. Deixa eu ficar perdendo d'água aqui. Melhor que você lava, que eu tô cheio de sangue. Eita, porra. Tá uns gritos aqui, velho. É. A gente teve a outra da avião aqui, eu acho. Que coisa é entrar no avião. Aham. Deixa eu... Encontra mais relógio nessas bolsinhas, correto? Nessas malas. Correto. Deixa eu tirar o relógio aqui. Tá ficando de dia, né? Opa. Tá quase amanhecendo, né? Sim. Eita. Pô, tô achando graveto nessas malas. Tô com a armadura na metade, ó. Nenhum da metade. Nossa, a minha já acabou tudo. Droga. Mas ajuda bastante, viu? Ajuda muito. Nossa, perdi nem vidro direito. Nossa. Tomei uma marmita ali, que era minha. Obrigado. Dentro não tem relógio? Não tem, velho. Já procurei, só tem remédio. Acho que tem que achar na maleta. É. Na mala do povo. Acho que essas maletas não vai ter. Eita. Eu já peguei na maleta, já. Só que tem que ter mais, né? Aqui já acabou. Tem dois aqui, ó. Me dá um help aqui. Dois caras? Entendi. Vai pra trás de tu, ó. Acertei. Tem até o Bambi passando, hein? Vou agora. Olha o outro aqui, levantou. Toma. Não, eu já tossi não. Quem tá doente sou eu. Sai fora. A maioria das malas tá aberta aqui, né? É, a gente já farmou tudo. O dislike, hein? Aqui tem um aqui. Achou um? Opa, tem outro cara aqui. Calma aí. A gente tá no barulho. Toma na cara. Olha, isso aqui, velho. Cheio de... Cheio de... De brinax. Boa, já era. Na cara. Eu tô pegando bastante tecido só nessas malas. Tecido? Também peguei bastante. É bom pra fazer armadura de pó. Relógio. É. Já tá aberto. Ó, mais tecido. E relógio nada. Ah, dá pra fazer um auto skin, ó. Com... Com auto skin. Com couro. Deixa eu ver como que faz. Opa, uma bolsinha d'água. É assim. Ui. Espera aqui. Couro de quê? De bicho? De... É. Olha o bicho aí, Daniel. Nossa, aqui perto da... Do avião tem muito mesmo, velho. É, aqui é um inferno, velho. Tá louco. Olha o gostinho aqui. Rodando. Vamos aí, deixa eu acertar ele. Toma. Matei. Aí, ó. É atrás de você. Aqui, Daniel. Olha o cara aqui. Parada, Daniel. Toma. Uou. Dentinho voou, eu já peguei, velho. Dentinho nem caímos no chão mais, velho. Tava falando, a gente já pega. Beleza. Acho que não vai ter mais relógio, velho. A gente vai ter que esse mesmo. Mas a gente juntando tudo tem muita bomba já, mas... Sim, tem bastante. Não vai faltar, não. Deixa eu ver. Talvez lá dentro tenha mais relógio também. A gente faz no meio do caminho, se bobear. É, lá dentro tem. Verdade. Ah, é. É que só tá tendo bicho demais, ó. Ó, já vem outro. Ó, já vem outro. Acho que é verdade esse negócio do helicóptero. Do avião tem muita bicho. Também acho, velho. Muito bicho. Olha o dentinho aqui. Tem vinte e um dente já, velho. Vinte e um? Vinte e um. Eu acho que eu tenho sete. Passa a mão lá pra você ver a contagem. Eu tenho sete. Eita. Você tem quase a arcada completa? É quase um bicho completo. É porque eu acho que você não tava juntando, sei lá. É. Olha a pena juntar. Aquela bomba que você explodiu era com cabeça ou sem cabeça? Sem cabeça. Eu tô com a bomba na mão, velho. Viagem. Não faz isso não, hein. Eu só botei na mão, aí fiquei todo assustado que os bichos estavam vindo. Fui tentar trocar. Sai soltando tudo. Ela fica igual o iconozinho da pera pra você jogar ela, eu acho. Mas lá na caverna acho que a gente vai plantar ela, colar ela na parede mesmo. Aham. E aí, vamos... Eu quero fazer o alter skin, só falta uma coisa aqui, mas... Não sabe o que é. Não. Float não é. Corda já coloquei. É. Já tô aqui no barco, assim. Simbora. Beleza, vamos lá. A caverna é aqui. Amanheceu. Amanheceu. Aham. Amanheceu, você vai dormir, né. Oi, sim. Você deixou salvar o jogo aqui. Ah, sim. Aproveitar que a gente tá em casa e a gente já andou tudo isso. É. É. Vai que cai a luz, né. Vai que, né. É. Beleza, vai dar uma travadinha aí, eu acho. Uma travadela? Aqui tá tranquila. Deu já. Pronto. Teleportada por aí. E aí, vamos posicionar aqui na entrada? Vamos, eu vou tomar uma água. Opa. Cadê a base? Ah, eu vou tomar um Coca-Cola. Cola, nossa. Eu tenho o engradado inteiro aqui de saldo. Ah, tá louco. Putz, mas eu só tenho... Eu só tenho 10, velho. Mas é esse mesmo. É só acumula 10. Não quero tomar, não. O engradado é 8, né, de referência? Não é isso? É. É 6, né. É 6? É 3 de cada lado? É 4? Não sei. É o que eu saio, é? É 3. Ah, eu não consigo ficar em cima do... Ah, dizem também que a gente tem que quebrar esse toco aqui pra poder nascer mais água, sei lá. Ah, a galera falou pra gente fazer um carrinho também, né, velho? Ah, o carrinho de... É. É, carrinho é bacana. Eu não sei como é que faz o carrinho, deve ser da hora. Só que a gente tem que... Agora que a gente vai fazer uma outra casa, né, a gente vai fazer isso aí. Então, no próximo vídeo a gente desce aqui e começa a estourar tudo? É isso? Sim. Aham. E a intenção é essa, né? Então é isso aí, vamos... Opa, tá lagando aqui dentro. Ah, carregou a área, né? Deixa eu usar a luz. Aconteceu? Eu tô aqui na beira da coisa aqui. Vamos... Quase cair. Vamos finalizando esse vídeo aqui e a gente continua no próximo? Exatamente. Então é isso aí, galera. Valeu. Falou, Alan. Isso aí, valeu. Valeu, Pedrão. Valeu, galera. Valeu, Dan. Falou, galera. No próximo a gente continua, hein? Daqui mesmo, hein? Não, a gente parou. Falou. Nesse mesmo horário. Falou. Falou.